Meu parceiro Roberto Winks 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 Ela pensou que ia me enganar com carinha de santa recatada do lar Mas se deu mal, tu não colou, na escola que ela veio, eu fui professor, se tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tenho um momento esperando lá fora, foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tenho um momento esperando lá fora, foi um prazer, já pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Meu parceiro Gerson Santos Estúdio Mico Estúdio Mico O relógio conta as horas enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei até que ponto eu vou aguentar Já tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado no 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece humano Alô Gira CDs A gangue do bar tamo junto Alô Ronaldo Fit Atrevido 5 dias, 1 hora, 10 minutos e eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei até que ponto eu vou aguentar Já tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado no 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece humano O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando O ar condicionado no 15 a gente se amando Da minha boca não vai ouvir nada, até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara, você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver, mas é difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar, lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás, eu já perdi demais Faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar, lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás, eu já perdi demais Faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez Visualizei mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara, você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver, mas é difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar, lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás, eu já perdi demais Faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar, lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás, eu já perdi demais Faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez Faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez Você apareceu do nada, dizendo que tá arrependida Que fez a escolha errada, saindo da minha vida Me diz qual é seu nome, pra ver se eu acho na lista do telefone Desculpa meu defeito, não sou amar na minha vida E eu esqueço mesmo, prazer te conhecer Lembro de tudo menos de você Se eu sofri, bebi E deu amnésia Quer voltar pra mim, quer saber Ajoelha e reza Se eu sofri, bebi E deu amnésia Quer voltar pra mim, quer saber Ajoelha e reza Você apareceu do nada Dizendo que tá arrependida Dizendo que tá arrependida Que fez a escolha errada, saindo da minha vida Me diz qual é seu nome, pra ver se eu acho na lista do telefone Desculpa meu defeito, não sou amar na minha vida Eu esqueço mesmo, prazer te conhecer Lembro de tudo menos de você Se eu sofri, bebi E deu amnésia Quer voltar pra mim, quer saber Ajoelha e reza Se eu sofri, bebi E deu amnésia Quer voltar pra mim, quer saber Ajoelha e reza Ajoelha e reza Meu parceiro Jackson Santos O tecladista que é moral Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim nos falar Tô afim de você Se não quiser Cê vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua vitinha de balada E dá outro gosto A essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Sem rica tá prestando Ceração Eu vim acabar com essa sua Vitinha de balada E dá outro gosto A essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Com comunhão de bens Com comunhão de bens Com comunhão de bens Se deu saudade Se deu saudade A prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua camisa E a gente se envolve Resolve pular Isso aqui eu vou oferecer Camisos amados Alô gangue no bar Tamo junto E aí Como cê tá Tá conseguindo dormir Sei que tá cedo Pra te ligar Confesso que eu não consigo É que a saudade bateu no meu Bebe eu não vou mentir Pagar o forte não é meu forte Pra sua sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar Me escuta incomodar Sei que cê gosta de dormir Até mais tarde Até tentei te esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade É a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua camisa A gente se envolve A gente se envolve Resolve pular Se deu saudade É a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua camisa Minha gente se envolve E a gente se envolve Resolve pular É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir Pagar o forte não é meu forte Pagar o forte não é meu forte Pra sua sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até tentei te esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade É a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua camisa A gente se envolve Resolve pular Se deu saudade É a prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua camisa Nós dois na sua camisa A gente se envolve Resolve pular E aí Vamos sentar Tá conseguindo dormir sem mim Meu parceiro Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto também Você sempre me ganhando amanhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Bota só você me chamar Pra eu fugir com você Mude meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Meu parceiro tira CDs Ronaldo do Fiat a TV Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto também Você sempre me ganhando amanhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Bota só você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu não sei mais Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Que me chamar cada vez mais Eu não sei mais Ou eu não sei mais Que me chamar cada vez mais Que me chamo eu não sei mais Eu não sei mais Se inscreva no canal Nós, dois, vivendo e aprendendo um com o outro Nós, dois, somos a metade de um todo E o frio dessa noite conspirou Deu vontade de fazer amor Nossos corpos queimando é lareira Nossa cama é brasa, é fogueira E o frio é o nosso suor E a canção é o gemido da voz E depois do amor, aquele abraço apertado E depois do amor, coração diz obrigado E depois do amor, vários minutos calados E depois do amor, coração diz eu te amo É bom ter você do meu lado Nós, dois, vivendo e aprendendo um com o outro Nós, dois, somos a metade de um todo E o frio dessa noite conspirou Deu vontade de fazer amor Nossos corpos queimando é lareira Nossa cama é brasa, é fogueira E o frio é o nosso suor E a canção é o gemido da voz E depois do amor, aquele abraço apertado E depois do amor, coração diz obrigado E depois do amor, vários minutos calados E depois do amor, coração diz eu te amo É bom ter você do meu lado É bom ter você do meu lado Todo mundo diz eu te amo Se que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas De pés e mãos atadas tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome E ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Meu parceiro de ICDs Deixa na linha, que eu vou beber Agora que a festa tá bombando, os paredes não tão estourando Eu que não vou sair, tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Já que eu fui filmado, eu já fui visto, eia só traz mais um isso Eu quero me divertir, pra que parar o que tá bom Amanhecer eu deixar rolar, fim de semana eu bebo tudo Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar o que tá bom Amanhecer eu deixar rolar, fim de semana eu bebo tudo Eu sou assim, não vou mudar Já passou das cinco horas e eu aqui embriagada, rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viram mexendo no celular pro chiqueiro Foram contar, já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu vou beber Agora que a festa tá bombando, os paredes não tão estourando Eu que não vou sair, tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Já que eu fui filmado, eu já fui visto, eia só traz mais um isso Eu quero me divertir, pra que parar o que tá bom Amanhecer eu deixar rolar, fim de semana eu bebo tudo Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar o que tá bom Amanhecer eu deixar rolar, fim de semana eu bebo tudo Eu sou assim, não vou mudar Alô meu parceiro Ronaldo do Filho, te atrevido, tamo junto Meu parceiro Jefferson Santos, o atrecer é de milagre Uh!